Bora galera, a nave vai decolar, chegou! É um prazer começar mais uma semana na sua companhia. Fevereiro está no finalzinho, né? E o Campeonato Paulista vai esquentando, vai ficando daquele jeito que a gente gosta. E quem está por aqui comigo é essa dupla mais do que especial. Ele, o homem da voz de trovão, Osmar Garrafa! E José Paz, nosso repórter mais do que especial. Seguinte, hoje nós vamos falar sobre a situação complicadíssima do Corinthians no estadual. O Thiago Salazar está no Parque São Jorge com toda a repercussão da derrota para a Ponte Preta. É a primeira derrota do Tonhão da Fiel, com o Medido Garrafa. Tem ainda o empate do São Paulo com o Guarani e os Santos, hein? Já o Santos fez festa no Morumbi. Mais de 50 mil Santistas na casa do Tricolor. No Palmeiras, Alexandre Silvestre fala sobre a volta por cima do Everton depois da falha no Clássico. Galera, o programa está recheado, o programa está imperdível. A semana está só começando. Dicas e a gente já volta. Beleza, turma. A gente está de volta e começamos com a derrota de ontem do Corinthians na Neoquímica Arena. A situação do Timão ficou complicada. Dá uma olhada. Há dias que nós costumamos dizer que podemos ficar aqui o dia todo que dificilmente iríamos marcar. Foi bem por aí mesmo. Contra a Ponte Preta, com mais de 41 mil torcedores na Neoquímica Arena, o Timão teve 80% de posse de bola, 16 escanteios a seu favor e finalizou 29 vezes. O problema para o Corinthians de Antônio Oliveira é que logo a primeira de apenas 5 finalizações da Macaca deu certo. Carlos Miguel espalmou o chute de Elvis e Iago Dias aproveitou o rebote para colocar a Ponte na frente com só 5 minutos de jogo. O Elvis bateu muito bem na bola, bola cruzada. Todo goleiro espalmou a bola para o lado. Se prestava bem atenção na minha técnica, eu espalmei ela para o lado. Se eu espalmo para a minha frente, o jogador deles ia fazer o gol também. Carlos Miguel substituiu o Cássio, que teve que cumprir suspensão. Por outro lado, o Corinthians contou com o retorno de Yuri Alberto, totalmente recuperado da fissura na costela. Quem não conseguiu se recuperar foi a equipe corintiana, que sofreu em busca de um gol ainda no primeiro tempo. O Corinthians nunca pode ficar com 5 derrotas consecutivas em campeonato nenhum. Infelizmente foi assim desse ano e estamos pagando por isso. Apesar das mexidas de Antônio Oliveira durante o segundo tempo, não teve jeito. A bola não queria entrar, não era a noite para o Corinthians. Para deixar tudo ainda mais dramático, Carlos Miguel foi para a área de ataque nos últimos lances. E Félix Torres mandou no travessão a derradeira oportunidade do Corinthians evitar a vitória da Ponte Preta em Itaquerra. Essa foi a primeira derrota do Corinthians desde que Antônio Oliveira chegou para comandar o time. O time, aliás, que segue na lanterna do Grupo C do Campeonato Paulista. Mas por aqui, todo mundo ainda acredita na classificação. É da mesma forma, estamos em contra-relógio, estamos contra o tempo, mas aqui há uma coisa que eu disse e sempre digo que aqui jamais desistiremos e no final fazemos as contas. Temos não sei quantas porcentagens de chance de classificação, mas independente de qualquer coisa, a gente tem que fazer nossa parte por nós, que é vencer os dois jogos e somar os seis pontos e depois sim ver se conseguiremos a classificação ou não. A missão agora não é nada simples. O Corinthians vai pegar o Santo André e o Água Santa com a obrigação de vencer os dois jogos, além de dar aquela secada em Mirassol e Inter de Limeira. Há uma coisa que eles fizeram e que retratam muito aquilo que é o corintiano. Deram tudo, entregaram-se de corpo e alma a esta causa e isso eles estão de parabéns. Eu tenho a certeza que eles vão continuar nessa senda e isso dá-nos confiança para o futuro e não em nenhum momento vai-nos retirar a possibilidade ou vai-nos animicamente, vai-nos colocar lá em baixo, não. Dá-nos cada vez mais razões para podermos cada vez mais acreditar e que o futuro para nós é risonho. Bom, e agora então como é que ficou a situação do Corinthians? Não é das melhores, não depende mais só dele? Não, não depende só dele, depende de outras combinações de resultados, depende de forças espirituais, depende do Chico Lange chamar o Carlito Teves, ou seja, o Corinthians praticamente está fora do Campeonato Paulista, na minha opinião, essa é a realidade. Daqui a pouco a gente vai fazer essa análise. O Antônio Oliveira, o popular Tonhão da Fiel, ele não tem nada a ver com isso, ele chegou agora, né? Ele teve a primeira derrota dele e o Corinthians, pelo que até o chileno ontem fez o cálculo para mim, eu confesso que foi chileno e a gente passou essa informação no mesa, a Inter de Limeira e o Mirassol não podem somar mais do que dois pontos nos seus próximos jogos. Lembrando que a Inter tem três jogos a fazer, ela tem um jogo a menos e ela vai jogar com o São Paulo, além do Corinthians ter que vencer as suas partidas. Então, é realmente muito complicado. O Corinthians ontem, eu achei ponto positivo a sintonia da torcida reconhecendo o esforço desses jogadores, entendendo que é o início de um novo trabalho com o Antônio Oliveira, isso é importante. O Antônio Oliveira não tinha força máxima e os jogadores estão voltando aos poucos, né, Zé? Então, nesse ato, claro, o campeonato ainda não acabou para o Corinthians, mas pode acabar inclusive na quarta-feira, se a Inter somar três pontos contra o São Paulo, que é pouco provável, o Corinthians dá adeus ao campeonato. E agora vai ter tempo para poder trabalhar e aí sim a gente vai realmente cobrar desse Corinthians e o Carlos Miguel acabou falhando ontem, o que é normal, Zé. Você achou que ele falhou? Achei. Eu acho que assim, o Corinthians vencer os seus dois próximos jogos não é nenhuma dificuldade. O Corinthians tem o Santo André e o Água Santa. O problema é que o Corinthians depende dos outros e aí tá muito longe, então assim, hoje para o Corinthians ficar para a próxima fase seria muito complicado. Eu não achei tão, assim, falha, frango do Carlos Miguel não, viu? Vamos ver de novo. Vários erros. É um lance difícil, hein? Primeiro a bola passa do lado ali por baixo, a barreira tava mal montada. O Maicon, ele era o homem do primeiro pau, tá? Inclusive, eu vi o Nelsinho Batista falando no Neto, vou dar a fonte aqui, o Nelsinho que é um cara que conhece, é técnico e a visão do técnico é a visão de um cara que conhece. Se você observar, segundo o próprio Nelsinho Batista, o Maicon, ele é o primeiro, aquela bola não pode passar na frente dele, ele tá atrás da barreira, é o Maicon, a gente vai ver. Ele falou, ele tem que pegar, interceptar aquela bola. E aí... Tá, mas ele não interceptou, e aí? Não, não. Aí vem a falha do goleiro, que foi ele... Quer ver, ó, a bola passa pela barreira. Vou olhar lá. Quer ver, ó. A bola passa pela barreira, ó. Tá vendo aquele bico da pequenária? É o homem da primeira bola. Ele defendeu, a primeira ele defendeu, não foi? Ele tem que fechar. A barreira tava mal montada, dois homens, a bola passa por debaixo da barreira, passa pelo Maicon e vai pro Carlos Miguel, que ele não podia ter espalmado ali pra frente. Não tinha tempo pra ele fazer o movimento principal, mas pro lado. Eu acho. Falhou, Chico Lange? Eu acho que foi um shoot muito forte, ontem o Chico arrebentou o Carlos Miguel. É, volta, Cacho, né? É o que eu tenho a dizer. Nem vou falar que ele falhou. Ó, tá vendo? Ó, ó o Maicon ali, agora de frente você vê. Ó, defendeu. Eu acho que não ia nem no gol, hein? De repente, até pra fora, mas o goleiro tem que fazer essa defesa mesmo. O Chico vai com esse volta a Cacho, então eu vou pegar mais do que a falha, que ela é normal porque eu erro, você erra, Michele, todo mundo erra, né? E aconteceu com o Carlos Miguel, a parte da torcida, chamados lacradores, não, porque o Cacho tem que sair por o Carlos Miguel, que é um baita de um goleiro, é um goleiro promissor, muito bom, né? É bom. Ele deu a cara a tapa ontem, o que é muito legal. Personalidade. Ele não se escondeu, demonstrou personalidade. O Everton, que falhou no Clássico a semana passada, a Michele lembrou no Mesa Redonda. Preferiu não falar. O Everton preferiu, é o direito dele, preferiu não falar com ninguém, né? O Abel foi falar na coletiva de sábado sobre a fala do Everton. Então, um goleiro tá chegando agora pra vestir a camisa do Corinthians, tem muita personalidade num erro que acabou valendo a vitória pra Ponte Preta, a derrota pro Corinthians, ele foi a público e assumiu, falou ó, se falhou, vai acontecer. Então, acho que isso é positivo. E, gente, tá aí, pra quem achava que o Carlos Miguel seria a solução dos problemas, não é. É o Cássio goleiro titular do Corinthians. Aí, eu tô com chingão e pouco. Não, isso é. O Cássio hoje é titular absoluto do Corinthians. O Carlos Miguel é promissor e tudo. Mas, eu repito, eu acho que não foi uma falha. O lance é muito rápido. Não, nada. Longe de ser um frango. Muito rápido. Agora sim, ninguém anota 10 todo dia, como diria minha professora Eliane lá da 3ª série. Um dia você vai tirar uma nota boa, outra não. Segue a vida. O Carlos Miguel tem potencial. Você sempre tirou de 9 pra cima. 9,5. Eu conheço você. Ó, a gente segue com o Corinthians por aqui. Agora, ao vivo, direto do Parque São Jorge, com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. A falha do Carlos Miguel, que eu não sei se eu acho que é falha. Porque ontem eu achei que foi falha, mas hoje eu acho que não dava tempo de levantar e fazer a defesa. Virou um assunto no vestiário da Neoquímica Arena. O que você pode trazer pra gente? Boa noite de novo. Boa noite, Michele. Pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Boa semana pra todo mundo. Sim, claro que virou tema, né, Michele? Não tinha como ser diferente. Mas antes da gente falar do Carlos Miguel, a gente tem que falar do lance que originou o gol, que é a falta. Sabe por quê? Porque muita gente, na hora, no estádio, ficou bravo, incomodado com a falta marcada ali pelo árbitro. E o Antônio Oliveira, na entrevista coletiva também, não deixou passar. A gente vai falar aqui sobre o Carlos Miguel, mas antes disso, tem o lance aí do Hugo em cima do Jefferson. O Hugo do Corinthians, Jefferson da ponte, falta que originou o gol junto com a sonora aí do Antônio Oliveira. Dá uma olhada aí pra ver o que vocês acham. Acabámos por, numa situação, sermos surpreendidos, portanto, e que acaba por o golo ser precedido de uma não falta, portanto, é preciso também nós termos de dizer, mas em nenhum momento eu vou-me escudar no árbitro, apesar de, apesar de eu achar que primeiro teve essa e depois este tipo de árbitro é um tipo de árbitro que não gosta do jogo. Portanto, eu não queria entrar por aí. Não gosta do jogo porque deixa pico estar muito o jogo, muitas paragens. Porquê? Porque é preferível para ele o jogo estar parado, porque se tiver a andar vai ter que decidir. E como ele decide mal, prefere fazer dessa forma. Portanto, eu só estou a dar aqui um perfil do árbitro que nós hoje tivemos, e ele já me apitou até na Série A, portanto, não é que mais. É preciso ter que o golo é precedido de uma situação, de uma não falta. Portanto, é preciso ficar bem claro e bem assente porque as coisas não podem ser decididas. Dani me leva. Tá aí, tá aí. Antônio Oliveira, muito bravo com a arbitragem. Até quando acabou o jogo, ele se dirigiu ali ao quarteto de arbitragem, foi lá, reclamou bastante, falou bastante com o quarto árbitro. Realmente, a arbitragem incomodou bastante os corintianos ontem, não só por causa desse lance, mas por causa de vários lances, né? Picotou demais o jogo, foi conivente com a cera do goleiro em muitos momentos. Enfim, deixou todo mundo muito irritado lá na Neoquímica Arena. E depois, o Carlos Miguel. Além dessa sonora que a gente mostrou no VT do jogo, o Carlos Miguel falou sobre essa condição de substituir o Cássio. E agora, das críticas que ele sabe que vão acontecer por causa desse lance. teve personalidade, eu também lembrei disso ontem, assim como falou a Michele no Mesa Redonda. Não fugiu, foi o primeiro jogador a aparecer na Zona Missa. Eu até acho que falhou, mas gostei da personalidade. Vamos ouvir aí o Carlos Miguel. Minha expectativa é normal, eu sei do meu trabalho, eu sei que eu posso fazer. Hoje, muitos pediram, vai ter muitos me xingando hoje, falando que foi falha. O problema é deles, eu sei que eu posso fazer. Sei que eu posso entrar no campo ali e defender e ajudar a minha equipe. Cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha opinião como jogador, como quem treina todo dia sem medo nenhum de fazer e de errar. Se tiver que fazer a mesma bola de novo, eu irei fazer. É uma felicidade indiferente. Faz parte do futebol, a gente está aqui para tudo. Não pode ter medo de se arriscar nunca. Aí, personalidade forte do Carlos Miguel. Até o momento, reserva do Cássio. E, provavelmente, assim a situação vai se manter, pelo menos nesse primeiro momento. Meus amigos, está aí. Falta que origina o gol, depois explicações do Carlos Miguel. Eu passo a bola para vocês. Daqui a pouquinho eu volto. Aí, não é para falar do que aconteceu ontem. É para falar do futuro. E temos bastante para falar. Beleza, Salazar. É muito bom isso, né? O jogador vai lá, tem personalidade, fala, resolve. Já discutem aquele tema naquele dia, naquela semana e pronto. Porque não fica igual o Everton, que voltou tudo à toa nesse final de semana. É, o lance ali, Michele, eu achei que foi falta, viu? Olhando assim, rapidamente, de primeira, eu acho que foi falta. Agora, claro, você usando ali um recurso, uma outra câmera, vai parando, vai olhando, vai fazendo no famoso slow motion. Aí, pode ser que você pegue ali um totozinho, um toque do Gustavo Henrique na bola antes. Enfim, é um lance muito difícil, muito ajustado. O juiz está bem em cima. É, o juiz bem em cima. Eu acho que foi falta, sim. É o Hugo, né? O Hugo, perdão, o que que eu falei? Gustavo Henrique? Hugo, perdão. E, então, eu achei falta. Eu achei falta, sim. Agora, uma coisa é como diz o Tonhão da Fiel. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já que ele deu a falta, então, vamos trabalhar com a falta sendo optada, sendo disputada, sendo cobrada. E aí, a gente tem um outro lance com o Carlos Miguel falhando ou não, repito. Eu acho que é um lance muito rápido, um chute muito forte, muita gente na frente. E ele espalmou para onde dava na minha visão, Garrafo. Voltando para a falta, quer ver? O Hugo, para mim, ele não toca na bola. O jogador da ponte vai ter uma outra imagem mais próxima. O jogador da ponte dá um tapa na bola para o lado. Agora, ele dá um tapa. Perfeito. Já não tem mais bola. O Hugo faz a falta nele. Para mim, falta. Pode ver. De novo, você vai ver. A bola, ela muda de direção, mas em função do toque do jogador da ponte. Isso, eu também acho. Deixa rolar aqui no outro lance, é melhor. Quer ver? Deixa rolar. Deixa rolar. Vai vir o próximo lance. É o jogador da ponte. Aí, só. Ele dá o tapa com o lado externo do pé. Para tentar tirar do cara do Hugo. Ele tira. A hora que ele vai para a bola, o Hugo deixa o pé na frente, toca no jogador da ponte e aí acontece a falta. Então, falta bem marcada no meu entendimento. Agora, mesmo que não tivesse sido falta, mesmo que não tivesse sido falta, não dá para reclamar porque isso aconteceu no início do jogo, não é? Mas faz parte, não é só o Antônio Oliveira, todo o técnico acaba querendo jogar um pouquinho na arbitragem, mas não. O Corinthians não teve a capacidade de fazer um gol na ponte preta. É verdade que criou inúmeras oportunidades, mas não. Aí, ó. Dá uma olhada. Agora, ó. Ele toca na bola, o jogador da ponte, ó. O Hugo pode até tocar na bola, mas depois de tocar o Jefferson. Ele faz a falta e pode ser que ele toque na bola depois. José, pra mim, é claro, o Hugo não toca na bola. Sim, 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 sim. Pode ver, ó. Pode ser. Mas se ele vier a tocar, é porque ele já tocou no... Aquela bola. Gente, o jogador do Corinthians não tinha alternativa aí. Mas foi falta. Tinha que tirar essa bola. Tudo bem, mas... Tocou o jogador, falta. Se ele não vai lá, vamos reclamar. Olha lá, agora, ó. Perfeito. O jogador tirou a bola, falta. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. E mesmo que não tivesse sido falta, o Corinthians teve todo o jogo... Mas o Corinthians pressionou bastante. Mas tudo bem, mas ok, né? Tem dia, garrafa, que nem de noite. Tudo bem, mas estamos analisando. A grande verdade é essa. Tem dia, que nem de noite. Mas não pressionou o suficiente. E sobre o Carlos Miguel, né? Se tem uma coisa que o Corinthians não tem problema, em meio a tantos problemas, é no gol. É no gol, é no gol, verdade. O Corinthians tem o Cássio, né? Dispensa a apresentação. E tem esse garoto chamado Carlos Miguel, que é um gigante, é um baita de um goleiro. Gigante mesmo. É um baita de um goleiro, cara. E personalidade. O goleiro tem que ter personalidade. Ele deu a cara a tapa, ele foi lá pra coletiva, como era no passado. Futebol raiz. Gente, qual é o problema? Porque vão matar ele porque ele largou essa mão. O que que é isso? Claro que não. Pelo amor de Deus. E também, pra pôr um fim, como você disse, no assunto, o Cássio é titular do Corinthians. Não tem conversa. Tem como? Em rede social, outro dia eu fiz uma defesa aqui. Estava aí o Salazar aqui, fiz uma defesa pro Cássio. Leve ele pra sua casa. Gente, que exagero. É só confundo. Primeiro que não tem nem cama pra hospedar o Cássio lá em casa. Imagina o Cássio. A cama que eu tenho lá no outro quarto, não vai caber o Cássio. Ele não cabe no meu quarto, o Cássio. Entendeu? O apartamento é pequeno e tal, por isso que eu não levo ele pra casa. Mas o Cássio, pô, sensacional. Bom, dois recadinhos. Primeiro, mandando um beijo pro Julinho, nosso diretor de TV, que fez aniversário ontem. Parabéns, Julinho São Paulozinho. Grande profissional, competentíssimo, que passa aquela credibilidade e aquela segurança. Um beijo pra você, meu querido. E um beijão pro Luiz Andreoli. Hoje estarei junto deste grande jornalista aí, dos maiores jornalistas esportivos, apresentador, dando uma entrevista muito bacana no podcast do Andreoli. Depois eu conto direitinho os detalhes pra vocês. O São Paulo chegou a quatro jogos sem vitórias no Paulistão. Toco o hino. Toco o hino pra ver se muda a situação. Dessa vez o Tricolor empatou com o Guarani ontem. Então a gente vai assistir a reportagem da Marina. Depois de uma semana de trabalho, o São Paulo visitou o Guarani na noite de domingo com uma torcida inteira alviverde e apenas empatou em um a um pela décima rodada do Campeonato Paulista. Os grandes nomes do Tricolor no primeiro tempo foram Ferreirinha e Caleri. O primeiro Ferreira chutou com perigo neste lance e quase fez de cabeça após um cruzamento de Igor Vinícius. Aos 19 minutos, teve bololô na área Tricolor e Léo Santos acertou o Pablo Maia neste lance que fez o VAR chamar o árbitro. Pênalti. E aí, Caleri pegou a bola e abriu o marcador. São Paulo, 1 a 0. Mas sabe o Léo Santos que cometeu o pênalti? Ele apareceu de novo, mas para se redimir. E depois de toda a jogada que gerou o escanteio, o zagueiro deixou tudo igual no brinco de ouro da princesa. Bom, sem dúvida um pouco de atenção, de falta de atenção. Porque no final de jogo, a gente conversa muito isso. No final de tempo, início de tempo, a gente redobra a tensão. O cansaço já está lá em cima, a oxigenação do cérebro já é um pouco menor. É a hora que a gente tem que ter algumas tomadas de decisões de mais segurança. Tudo isso ainda, eu acredito que seja o início de temporada. Isso tem acontecido frequentemente em muitos jogos. Detalhes nos finais dos tempos dos jogos e determinado o resultado das partidas. Carpini então resolveu tirar Alisson e Eric para as entradas de Bobadilha e Lucas. O camisacete se recuperou de uma lesão no posterior da coxa e voltou a ficar à disposição. Sem render mais, Ferreirinha deu espaço ao Wellington Rato, que também voltou do departamento médico. Rato, aliás, mandou esta bomba e pouco depois este chute cruzado. Mas foi o Bugri quem chegou mais perto de marcar. Com Gustavo França, Marlon Douglas e no fim dos acréscimos com Anderson Leite de frente para o gol. Com muita reclamação da torcida em relação à arbitragem, o jogo acabou 1 a 1 aqui no Brinco de Ouro da Princesa e o resultado não foi bom para nenhum dos lados. O Guarani chegou aos 6 pontos, mas ainda segue coladíssimo à zona do rebaixamento, a Série A2 do Campeonato Paulista. Já o São Paulo, com 15 pontos, não conseguiu aproveitar a derrota do São Bernardo neste domingo mais cedo, lá no Morumbis, para o Santos. A tabela do grupo D está assim. A gente vai brigar jogo a jogo pela nossa classificação. A gente sabe da importância. Tem todo um contexto de temporada, de planejamento. A responsabilidade é grande, mas os atletas também são muito grandes. é um grupo que, há cinco meses atrás, vem de duas conquistas. Isso é muito grande. Então, eles são grandes. Eles têm o tamanho da responsabilidade que nós temos, começando por mim, que estou à frente desse projeto. A responsabilidade ainda é maior minha do que a dos atletas. Calma, São Paulinos. A gente já vai discutir esse jogo, vai discutir o trabalho do Carpini. E aí, falando do São Paulo e do futebol que a equipe apresentou em campo nesse final de semana. O que vocês acham? O São Paulo deixa de ganhar dois pontos, né? Deixa de ganhar dois pontos porque era um jogo contra o Guarani, como a Marina mostrou ali, brigando para não cair no Campeonato Paulista. O São Paulo empilhando oportunidades, empilhando chances e não consegue converter. O São Paulo parece que mudou uma chavinha daquele São Paulo que iniciou a temporada, ganhando do Corinthians em Itaquera, competindo e ganhando a Supercopa lá diante do Palmeiras. O São Paulo agora num momento extremamente complicado. Para falar de alguns jogadores, o Ferreirinha, por exemplo. Me parece muito ansioso para marcar o seu primeiro gol, porque é São Paulino. Foi uma contratação que era uma prioridade da diretoria ainda quando o Dorival era o treinador. Então, me parece um pouco ansioso. Muitos jogadores machucados, é bem verdade. A gente já vem comentando isso há muitos dias aqui no Gazeta Esportiva. Mas assim, o São Paulo precisa fazer valer a sua força contra o Guarani, um dos piores times do Campeonato Paulista. O São Paulo acredito que vá se classificar para a próxima fase porque tem um jogo a menos. que vai repor agora nessa quarta-feira contra a Inter de Limeira lá em Brasília. Então, assim, por ter esse jogo a menos que eu acredito que o São Paulo vai se classificar. Porque não era para deixar dois pontos lá em Campinas contra o Guarani. É, o São Paulo que abra o olho porque ele tem a Inter de Limeira. O jogo vai ser em Brasília e depois tem clássico com Palmeiras. Mas decide com o Ituano, né? Mas tudo bem, mas vai que acontece... O que que é? Vender o mando de campo? A Inter vai vender o mando e vai jogar em Brasília no próximo meio de semana. O primeiro tempo, o São Paulo poderia ter liquidado a fatura. Não liquidou, não fez. Dava a impressão que o São Paulo ia passar com facilidade e não passou. E aí, já no final do primeiro tempo, sofre um empate e depois se complica. Agora, o Carpini, ele foi muito elogiado por todos, não só por nós, mas por todos. Quando ele chega no São Paulo e ele não mexe muito no time. Ele mantém a base do que o Dorival vinha fazendo. Inclusive, na decisão da Recop, o pessoal falou, pô, mérito para o Carpini. Ele não quis ser autoral, colocar a assinatura dele no título. Ele deixou o time jogar mais ou menos como jogava e tal. E aí, com o passar do tempo, ele foi perdendo peças importantes. E o que ele fez? Aí era a parte de entrar o Carpini. E quando ele perde essas peças, até agora ele não conseguiu montar um São Paulo competitivo. Mas cada jogo é um time também. E vai ser assim daqui para frente. Mas peraí, é complicado também. Mas é complicado. É complicado, José. É, ué. É complicado. Por isso que ele é técnico. É complicado para o Corinthians, é complicado para o Abel. Não, para o Abel não é tanto. Não, é porque ele também mexe no time, ele tem que mexer. Sim, mas ele já está há três anos. Ok, então, mas o Carpini chegou e vai ter que dar esse jeito aí. Sim. Por isso ele é o técnico do São Paulo. Claro, vai ter que dar. Ele não é mais o técnico do Água Santa. O calendário do São Paulo é completamente diferente do que era o Água Santa. Eu não estou fazendo nenhum desmerecimento ao Água Santa, não. O calendário do São Paulo é um outro tipo de calendário. E você vai perder os jogadores. É difícil você dar um conjunto. Cada jogo um time. Complicado. Vai ter que se virar nos trinta. Vai ter, vai ter. Vai ter que se virar nos trinta. A gente poderia acompanhar um pouco mais os treinamentos, né? Para a gente poder falar. Bom, agora volta a Rames, né? Volta, volta, volta. Porque o Rames vai ser inscrito no campeonato. Volta a Rames. Vai não, já foi. Em função da contusão do Luiz Gustavo. E agora, vamos ver. Ele vai ter mais um problema para ele administrar. Para o São Paulo classificar, precisa do quê? Duas vitórias? São Paulo só depende dele. Só depende dele. Só depende dele. Não, não, não. Não é só uma vitória porque o São Paulo tem o mesmo número de pontos do São Bernardo. Só que o São Paulo tem um jogo a menos. Então, se ele tiver uma vitória... Ele tem três jogos para fazer ainda. Tem três jogos. Então, se ele vencer um, empatar um, é que depende do São Bernardo, né? Dos jogos aí do São Bernardo. Se ele vencer os seus jogos, ele está classificado. Ele não depende de ninguém. Bom, e o Corinthians, você vai entender daqui a pouco. O que o Corinthians precisa fazer para estar na final. O Chico Lang está aqui e ele está querendo ver a combinação dos astros aí. Na verdade, dos jogos, que a gente vai mostrar. Está na hora do Palmeiras por aqui. Silvestre na tela com as notícias quentinhas do Verdão. Boa noite, senhor Silvestre Ferrari. Conta para nós o que você separou do Abel Ferreira. Não fizemos a junção de sobrenomes, tá, Michelle? Casei com a patroa, com a dona Ferrari, mas estávamos casados de corpo e alma há quatro anos. É um casal fruto da pandemia. Lá na Mata Atlântica, nos conhecemos numa cachoeira e nunca mais nos largamos para desespero de Osmar Garrafa, que fica com ciúmes, porque eu não posso mais sair para tomar umas com ele. Claro que eu posso, Garrafa. Tá pensando o quê? Ó, Palmeiras, vamos falar de coisa séria, vai. O Verdão venceu, deu uma resposta para a torcida que estava chateada com aquele empate diante do Corinthians há oito dias em Barueri. O jogo de ontem não foi simples. O Mirassol, segundo o Abel Ferreira, é um time que sempre complica a vida do Palmeiras. Tem também um trabalho longevo. Saiu ganhando, mas o Palmeiras virou 3x1 para cima do Mirassol. E vocês abordaram o assunto goleiro do Corinthians agora há pouco no Gazeta Esportiva. Falaram do Cássio, do Carlos Miguel, no Palmeiras. Esse assunto também foi motivo de muita discussão nos últimos dias, porque, convenhamos, o Everton falhou no derby. Claro que falhou, mas tem muito crédito? Era uma falha, ou será que uma sequência de falhas do Everton nesse começo de Campeonato Paulista para justificar uma saída do time? Para mim, não. Para o Abel Ferreira, também não. Foi o que disse o português em outras palavras após a vitória de sábado em Barueri sobre o Mirassol. Diz aí o português. Primeiro, fico contente porque ele é humano. A ver, parece que o jogo de futebol não erra. Ou que o treinador não erra. Primeiro porque ele é humano. Fico contente porque ele erra e eu também erro. E o primeiro a errar sou eu. Segundo, felizmente, nós temos um goleiro que nos faz defesas de títulos. e faz defesas que nos dá pontos como ainda foi hoje. E como humano que é, e como melhores jogadores do mundo e goleiros do mundo, de vez em quando mete as suas... Como é que eu diz aqui? Os seus frangos, as suas fífias. É humano. E disse-lhe exatamente zero, zero. Quando ele fez a defesa, por exemplo, hoje, ainda estava 0-0, fez uma grande defesa, como fez, por exemplo, a defesa do penalti, que foi muito importante o ano passado no Botafogo. Zero, também lhe disse zero. Portanto, ele sabe que os colegas confiam nele, ele sabe que o treinador confia nele, ele sabe que o Palmeiras confia nele e sabe uma coisa, sabe que o futebol é feito de erros. E eu costumo dizer isto aos jogadores, o mais importante é como é que nós lidamos com os erros. E depois as críticas, meus amigos, é no Brasil, é na China, é na Argentina, é em Espanha, em Portugal. Nós temos que aprender a lidar com as críticas, temos que aprender a lidar com as emoções dos nossos trocedores. O Everton que no sábado fez uma ótima partida, pegou algumas bolas importantes, uma espetacular ali em cima da linha, meio que no contrapé, a la Gordon Banks, guardadas as devidas proporções da comparação com o incrível goleiro inglês, que fez uma das defesas mais importantes da história do futebol na Copa de 70 no México, quando o Brasil foi tricampeão do mundo. O Everton e os demais jogadores se reapresentaram hoje, daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais do Palmeiras, que tem uma sequência de jogos importante também para ratificar a liderança do grupo, quem sabe com grande chance de ter a melhor campanha no geral para levar a vantagem de jogar em casa. E que casa será essa, hein? Allianz Parque ou Barueri? Fiquei sabendo que para a última rodada contra o Botafogo, o pessoal não está muito otimista não, é capaz de ter Allianz Parque liberado depois da troca lá do composto do gramado e não do gramado, somente no mata-mata. Já já mais informações para vocês. Nossa, que demora isso, né? Bom, e aí, Garrafa, você tem direito de resposta? Não, não, assim, sobre o Everton, primeiro que ele não precisa... O Everton, pela grandeza dele como goleiro, por tudo que ele fez no Palmeiras, ele não precisa de ninguém para defender, fazer a defesa dele. O Abel fez muito bem sair em defesa do seu goleiro. Tinha que falar, porque perguntaram para ele. Mas o Everton não precisa disso, e o Everton poderia ter falado e a gente vai esperar, alguma hora o Everton vai ter que falar desse lance. Eu não sei porque o Everton não falou até agora. É. Um lance absolutamente normal, é verdade que foi contra o Corinthians do Chico Lang, isso tem um peso enorme, mas ele é goleiro do Palmeiras, um baita de um goleiro campeonista pelo Palmeiras. Então, acho que é natural o Everton... Ó, você vê, se tivesse falado, a gente não estava discutindo isso até agora. É verdade. Já passaram quase dez dias. Exato, e assim, me parece uma insanidade parte da torcida do Palmeiras querer tirar o Everton, querer que ele saia aqui entre o Marcelo Lomba com todo o respeito ao Marcelo Lomba. O Everton, assim como o Cássio no Corinthians, ele é super titular no Palmeiras, mas assim, de longe. E falhas acontecem, erros acontecem. Você acha que ele quis errar? Claro que não. Não quis errar, mas errou e acontece, a vida é assim. E no jogo do final de semana, Zé, ele teve um lance muito parecido, só que a bola ia para fora realmente. Aí... Ele na dor foi lá e pegou. Pegou, faz parte, faz parte do jogo. Sobre o Alexandre Silvestre, eu, olha, assim, fiquei muito feliz porque o Silvestre casou no final de semana, mas eu estou revendo essa posição de estar feliz, porque eu achei que ele ia casar para ser feliz, mas eu não sabia que ele casou para ser pau mandado e para poder... Que isso? Opa! Ele que falou, eu não posso mais tomar cerveja com o Garrafa, eu não sabia disso. É isso. Então, é uma informação que me causa surpresa. Não, ele não dá para o mandado não. Eu fiquei muito... Ele falou, o Garrafa está chateado, porque eu não posso mais tomar... Eu não sabia que o casamento do Silvestre tinha essa alternativa no contrato. O senhor não pode mais tomar cerveja. Então, está encolherado... Com a garrafa. Com a garrafa. Está encolherado o nosso Alexandre Silvestre. Eu vou dizer o que é. Toda a minha alegria pelo casamento dele acabou em vão. Eu vou passar para você, Silvestre, mas eu vou dizer o seguinte, Garrafa, Silvestre tem coisa muito melhor para fazer do que ficar tomando cerveja com você. Que jeito! Que que é isso? Mas é maior. Ok! Agora é, né? Muito melhor. Muito melhor. Fala, Silvestre. O Garrafa precisa escutar melhor o que eu disse. Sabe o que acontece? A Renata é muito liberal. Por isso que eu estou com ela, inclusive. Confiança mútua, total, 100%. Só que o Garrafa... O Garrafa é meu irmão, cara. Mas ele é possessivo, Michele. Ele é muito possessivo, cara. Controlador. Mas eu te amo, Garrafa. De um outro jeito. De um outro jeito. Ele é. Ele deixa a gente tudo louco. Eu não sabia que você tinha essa... Está virando aqui. Está meio estranho, gente. Está meio estranho isso daí, Silvestre. Espera aí, né? Está saindo do nosso ramo aqui. Eu acho que você casou com a pessoa errada. Você estava querendo casar comigo e eu não sabia? Não é possível. Você já é também casado. Então vocês parem, parem. Vamos sair os quatro para juntar. Só que foi ele que falou. Pô, Renata vai em casa e tal. E outro dia a gente estava lá todo mundo. Todo mundo junto, não estava? Tomando Guaraná. Mas, gente, quem disse foi o Silvestre. Ele falou, eu casei e ele está triste que eu não posso mais tomar cerveja com ele. Foi ele que falou, não fui eu. Você está encolherado. Você está triste? Não, imagina. Não, agora eu estou, porque eu não sabia que ele não podia. Eu estava feliz porque ele casou. Que legal. Sucesso. Agora, você soube que ele não pode mais. Agora, eu não sabia que o casamento levava ele a essa situação de estar encolherado e não pode mais tomar cerveja comigo. Eu lamento. Encolherado. O colarinho da cerveja está lá dentro do apartamento. Enquanto eu for no colarinho, ele fica com a coleira dele. Tá certo? Bom, é isso aí. Olha, que grande momento vive o Santos nesse começo de temporada. Ontem a festa foi num lugar diferente. Morumbi. Presta atenção em mais uma Vitória do Peixe. Ontem de manhã, no Morumbi, Zumar estava para Peixe. Isso porque pela décima rodada do Paulistão, o Santos botou mais de 50 mil torcedores no estádio do Tricolor e venceu o São Bernardo. E quem abriu os trabalhos foi o Morelos, que aproveitou o cruzamento e usou a cabeça para colocar o Peixudo na frente, 1 a 0. Aí, o São Bernardo foi para cima e contou com a sorte para empatar, veja só você. Depois do chute do Romilson explodindo o travessão, a bola bateu nas costas do goleiro João Paulo e entrou 1 a 1. Mas, o Peixe estava se dando super bem por cima e em outra bola aérea, o William do bigode de cabeça deu a vitória para o Peixe. Final, Santos 2, São Bernardo 1. Muito feliz, né? Falar dessa festa. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Eu, particularmente, não me lembro quando foi o último jogo que eu trabalhei com mais de 50 mil pessoas, né? E o Santos trazendo esse jogo para São Paulo, a torcida comprando a ideia, caravanas do interior se movimentando para vir, uma luta e uma briga para comprar ingressos. Que festa bonita, cara. Eu, como profissional, assim, é emocionante estar participando desses momentos depois desses últimos anos tão ruins que o Santos teve. É, realmente, o Carilli deu um jeito. O novo presidente, Marcelo Teixeira, também colocou as coisas nos trilhos. Olha, ele tá... É, o mesmo período do Augusto Mello, né? Também ali, mas as contratações do Santos ali, tudo foi feito com, acho que, mais jeitinho, mais... Não sei, mais visão, mais experiência do que do Corinthians ali. Experiência. Essa é a palavra, Michelle. Experiência do presidente Marcelo Teixeira. É. Claro, tem muitos problemas para resolver. O presidente pega o time na Série B e você vê que tá todo mundo falando do Santos. Olha o que o Santos fez no final de semana, que não é novidade pela grandeza, pelo quanto o Santos é gigante. Que grande festa o Santos, realmente, mostrando a sua força. E mais é, todo mundo no início da temporada falou, bom, o Santos vai usar o Campeonato Paulista para tentar acertar o time para a Série B. Claro que tá fazendo isso. É óbvio que tá fazendo isso. Mas, muito mais que isso, o Santos é um dos favoritos. A conquista do título, na minha opinião. O Palmeiras é o grande favorito. Aí, São Paulo, o Santos, até o Bragantino corre ali por fora. A campanha que o Santos tá fazendo... São Paulo na frente do Santos? Hoje... Ah, o São Paulo sim. Hoje eu colocaria o Santos. Hoje, nesse momento, eu coloco ainda pelo elenco, numa dividida... Ah, eu sei. O Santos vem jogando melhor. Eu acho que é um equilíbrio grande. Mas o São Paulo... Eu acho que é muito igual. O São Paulo, pelo que vem mostrando nos últimos anos. É jogo igual. É um time cascudo. Um time que já tá muito mais pronto que o do Santos. Pode ser e resolva de uma maneira mais fácil no mata-mata. Agora, com todo o respeito à Vila Belmiro, que eu amo trabalhar lá. Um tempo do futebol. Pelé, Neymar, grandes jogadores passaram por lá. O Santos não pode jogar pra 11 mil pessoas, gente. Mas você tá querendo fechar a Vila Belmiro? Não quero fechar, mas o Santos tem que jogar mais aqui. Mas não, acho que tem que jogar aqui. O Santos tem que jogar mais aqui. Até porque é arrecada mais dinheiro, né? A torcida do Santos é maior aqui. Não, não, não. Parou, parou. É maior aqui. É óbvio que é maior aqui. E aí, toda hora jogando pra 11, 12, você não arrecada. Isso é ruim pros cofres do clube. O Santos não jogava pra 50 mil como mandante desde a época do Neymar, gente. A Vila Belmiro será de fundamental importância pro Santos na Série B, Zé. Pode ser. Mas o Santos tem que jogar mais aqui. Foi uma situação pontual você jogar no Morumbi. E outra, tem que reformar logo a Vila. Não é todo jogo que o Santos vai colocar 50 mil torcedores no... Aqui? Se você jogar sempre. Se você jogar sempre. Bota, bota 40. Bota 40, 45. Eu também acho, Zé. Eu acho que bota. Eu entendo que o presidente do Santos tá coberto de razão. Tem que trazer mais o Santos pra capital, sim. Mas você não pode abrir mão da Vila Belmiro. Não é abrir mão, Garrafa. Mas eu acho que o Santos joga pouco aqui em São Paulo pra sua torcida. Eu acho que jogos pontuais lá na Vila, tudo bem, beleza. Agora, jogos grandes, de decisão, momentos difíceis do Santos. Mas é uma parceria, né? Tem que jogar em São Paulo, pra mais gente, um estádio maior. A torcida do Santos é carente de ver o Santos aqui em São Paulo. Ok, mas é porque fica caro descer pra lá. E o São Paulo não cobrou o aluguel do Santos aí. O Santos teve uma renda na mão. Você supre a carência com essas vindas pra São Paulo que devem ser mais frequentes. Aí eu concordo com você. Mas você não pode abrir mão da Vila Belmiro. O Santos é da Baixada Santista. O seu estádio está lá. O Santos, pontualmente, ele teve o Morumbis na sua disposição. Mas não é sempre que ele vai ter o Morumbis. Ele vai ter... Garrafa, com todo o respeito à Vila Belmiro, a Vila Belmiro não comporta mais o torcedor do Santos. Não comporta. O Santos é um time gigantesco nos maiores do mundo. Não dá pro Santos jogar pra 9 mil pessoas. Você quer transferir o Santos pra São Paulo? Não quero transferir pra São Paulo. Mas tem que ir logo reformar a Vila, então. Ah. Pra botar 30 mil lá, gente. Não dá. Isso aí é ruim pros cofres do clube. Aí é uma outra questão. É verdade. É ruim pro time que não joga pra... Aí é uma outra questão. Sabe, é diferente a atmosfera de você jogar pra 50 e pra 10. É verdade. As boas notícias do Santos não param por aí. O clube anunciou hoje que foi liberado do transfer ban que havia sido imposto pela FIFA. O Peixe tá livre pra voltar a contratar depois que pagou a dívida de 4 milhões e 700 mil reais ao técnico Fábio Ambustos. Ai, que beleza. E o Carilli vai ter que pagar também? Não. Não. O Carilli tava livrinho mesmo. Tá tudo... Será... Existia ali um... Será que tem? Será que não tem? Aí o Marcelo Teixeira viu lá... Não tem. Então não vai ter que pagar nada e o Carilli tá aí. Beleza. Agora vamos falar mais um pouquinho do tricolor do Morumbi? José Paes. Rames Rodrigues voltou a ser assunto no São Paulo. Então a gente vai assistir o que disse ontem o técnico Carpini e depois a gente comenta. Na verdade o contato que eu tive com o Rames não foi eu que tive com ele. Foi ele que teve comigo, posteriormente com o grupo e eu acho que anteriormente a tudo isso com a diretoria. né? Se desculpando pela... Primeiro por não ter ido a Belo Horizonte. Eu achei muito nobre isso da parte dele. Ele sabe que nesse ponto ele errou. Por mais que ele já... Já não tivesse mais com a cabeça no São Paulo. Ele já tinha sinalizado o interesse de não permanecer no clube. A gente respeitou. A gente quer trabalhar com as pessoas que queiram estar no São Paulo. Que querem o São Paulo. E eu acho que ele entendeu que nós temos um bom ambiente. Nós temos um... Um ano promissor pela frente. Dessa maneira que eu vejo. Pelo trabalho que está sendo construído. Passa pelo que foi o nosso início. O começo do Campeonato Paulista. Título da Supercopa. Esse momento de oscilação do Campeonato Paulista. Um momento bom que ele vai também voltar. Então acho que tudo isso é... Talvez tenha... Tenha despertado no Rames a vontade e o desejo de permanecer. Aqui a... Existe uma hierarquia que acima de tudo é o São Paulo. São Paulo. Depois vem os atletas. Comissão técnica. Staff. As pessoas que fazem o clube. A vontade e o desejo de permanecer. Porque ninguém quis comprar, né? Também. E aí o São Paulo já escreveu agora o Rames. Escreveu porque o Luiz Gustavo tem uma lesão no tendão de Aquiles. Foi constatado que ele não poderia voltar no Campeonato Paulista. Então o São Paulo fez a troca. E o Rames já tá à disposição então pro jogo contra a Inter de Limeira. Que acontece... Vai jogar? Quarta-feira. A tendência é que fique pelo menos no banco de reservas. E a gente espera pra ver como que vai ser esse time aí com o Rames. Agora o que eu queria dizer aqui pra vocês é... Analisando as últimas coletivas do Carpini. Quando ele toca nesse assunto Rames. Ele ainda tá um pouquinho reticente em relação ao jogador colombiano. Porque você viu ali no começo ele fala assim... Não fui eu que fui falar com ele. Ele que veio falar comigo. Tipo, ele tá... Sabe? Não tá muito legal ali o negócio não. Entre ele e o Rames... Você... Mas eu acho que ele falou isso por quê? Porque ele não quis dizer que... Ele quis dizer que o Rames que foi humilde pra vir falar com ele. Isso, não foi assim... Tipo, eu não fui lá falar com ele. Eu fui pedir. Foi ele que veio falar comigo. Entendeu? Foi mais ou menos por aí. Aí depois falou... Não, o São Paulo tá acima de todo mundo. Depois vem jogadores. Enfim, eu tava acompanhando o Mesa Redonda ontem e vi que o Miller ficou full pistola aí com a situação do Rames lá. E cara, o Miller tem um ponto. Porque assim... Você apostar no Nicão com todo o respeito ao Nicão e não no Rames Rodrigues... Eu acho que tem que apostar no Rames. Me parece um pouco, sabe? Assim... De... Eu, se fosse eu, apostaria no Rames Rodrigues. Tecnicamente não se discute isso. Tecnicamente como é que você vai discutir? Aposta no Nicão ou no Rames? É claro que é no Rames. Mas precisa saber da vontade e da disponibilidade que o Rames tá... Mas tá aí agora, ué. Ou não de ajudar o São Paulo. Mas tá aí. Não é? Mas todo mundo sabe que o São Paulo não teve... Ele pediu pra recidir o contrato. O São Paulo não tinha o acordo. Ele ia deixar muita grana pra trás. E aí ele pediu pra voltar. Então, o campo é que vai dizer. Bola, ele tem. E o campo tá dizendo que ele tem espaço. Bola, ele tem. Vamos ver. O campo tá dizendo que ele tem espaço nesse tipo. Bola, ele tem. Isso não se questiona. Olha, a gente volta a falar com Silvestre na academia. E o papo é sobre a sequência do Verdão até o fim dessa fase do Paulistão. Chega mais, Silvestre. Então, vamos lá. Com essa sequência de jogos do Palmeiras, que já tá classificado. Deve garantir a liderança do grupo até o final da fase de grupos. E tem uma enorme chance de ter a melhor campanha no geral pra decidir em casa na fase de quartas de final. Se avançar na semifinal. Talvez até decidir em casa jogos de ida e volta numa decisão de campeonato paulista. Assim funciona o regulamento. Que continua somando os pontos nas próximas fases pra esse critério de quem vai jogar em casa os playoffs, né? Jogos de mata em quartas de final e semifinal. E de mata a mata na grande decisão. Decisão em dois jogos. O próximo jogo é o jogo atrasado na quinta rodada contra a Portuguesa. Temos aí a tabelinha. O jogo vai ser no Canindé, quarta-feira, pra 15 mil pessoas. Mas duas torcidas, hein? 11 mil ingressos pra torcida do Palmeiras e 4 mil ingressos pra torcida portuguesa. Portuguesa lutando pra escapar de rebaixamento. Canindé deve estar lotado revivendo os bons tempos do estádio Oswaldo Teixeira Tuarte. Quando tínhamos clássicos lá pra 30, 25 mil. Duas torcidas. Devemos ter um grande público quarta-feira no Canindé. Portuguesa e Palmeiras. Depois o Palmeiras visita o São Paulo no Morumbis. Clássico contra o Tricolor no final de semana, domingo à noite. E fecha essa fase de grupos como mandante diante do Botafogo lá no dia 10. A expectativa é ainda de jogar esse jogo no Allianz Parque. Mas um periquitinho verde me contou que o pessoal aqui não tá muito otimista, não. E que o Palmeiras fica com a esperança de pelo menos ter o Allianz Parque pronto pra fase final do Campeonato Paulista. No treinamento de hoje, Mike já iniciou a fase de transição, se recuperando de lesão. Ainda precisa de um tempo pra retornar ao time. E o Gustavo Gomes segue como desfalque porque fraturou o dedão do pé esquerdo, Michele. Renata me mandou uma mensagem aqui, ó. Garrafa, tô liberado, cara, uma vez por semana, tá bom? É só a gente combinar direitinho. Muito fofa, boazinha, libere nada, Renata, libere nada. Ó, e aí? Fala, Zé Paz e Garrafa. Pois é, o Palmeiras agora tem uma sequência aí pra, né, só trabalhar pro mata-mata, porque já tá tudo certo. O Palmeiras tem esse jogo aí atrasado ainda contra a Portuguesa, que acontece no Canindé. Agora, não dá pra entender algumas coisas, eu falava aqui com o Garrafa. O Guarani e São Paulo, lá em Campinas, não pode torcida mista. Não pode. Aí, Portuguesa e Palmeiras, pode? Mas qual que é a lógica? Sendo que a Portuguesa também tem uma torcida organizada forte, também é um jogo importante, um jogo de dois times aqui da capital. Então, não dá pra entender muito também as diretrizes aí da federação, do Ministério Público. É, isso de torcida, enfim, a polícia lá que se resolva. O negócio é o seguinte, sobre o Palmeiras, o Abel tá coberto de razão quando ele começa a fazer os seus experimentos. Claro. Pensando na temporada, ele fez muito isso no jogo contra o Mirassol. Dentro do grupo dele, você olha, você vê a vantagem que tem o Palmeiras, o Palmeiras tá classificado. Ele tá recebendo o Lázaro, tem jogadores que estão chegando no Palmeiras. Ele vai perder o Hendrick no meio da temporada. Então, o que ele fez no final de semana? Há muito tempo ele vinha jogando com os três zagueiros. Ele abriu mão desses três zagueiros, jogou com quatro. E ele mesmo, na coletiva, disse o seguinte, disse que o Palmeiras com quatro zagueiros, ele teve dificuldades. Falou, eu posso até, vocês podem até discordar de mim. Mas acho que o Palmeiras teve dificuldades. Então, ele tá usando desses dois jogos aí, esses jogos que faltam na fase de classificação, pra experimentar o que é melhor pro Palmeiras. Tá certo, o Abel? Ele tava mansinho, né? Tava, tava. Vamos fazer as contas, detalhadamente, da briga do Corinthians pela classificação no Paulistão. Chico Lang, presta atenção, então, a gente vai fazer as contas. O Salazar preparou tudo pra você não perder nada. Tá contigo, Salazar? Vamos lá, Michele. Como vocês sabem, o Corinthians é a lanterna do Grupo C, com 10 pontos. Inter de Limeira e Mirassol têm 14 pontos, estão acima do Corinthians. Eu não vou nem falar do Red Bull Bragantino, porque esse já foi líder isolado. O Corinthians não alcança mais. O Red Bull Bragantino já tem 18 pontos. Faltam duas rodadas, pra Corinthians e pra Mirassol. Pra Inter de Limeira, faltam três. Vamos separar aqui por partes, pra vocês medirem aí a dificuldade de cada time. Primeira tela, então, os adversários do Corinthians, agora, até o final da primeira fase do Campeonato Paulista. O Corinthians vai pegar o Santo André, no sábado, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. E no dia 10, última rodada, vai pegar o Água Santa, fora de casa, lá em Diadema. Tá? Essas são as duas missões do Corinthians até o final da primeira fase. Agora, vamos olhar da Inter de Limeira. E por que a Inter de Limeira vem primeiro? Porque a Inter de Limeira tem um jogo a menos. A Inter de Limeira vai fazer um jogo atrasado contra o São Paulo. Se você olhar a tabela, a Inter de Limeira tem dois jogos bem difíceis, né? Primeiro pega o São Paulo, agora, na quarta-feira. Depois pega o Ituano, em casa. E depois vai visitar o Santos, na última rodada. Lembrando que esse jogo contra o São Paulo vai acontecer lá em Brasília. É mando da Inter, mas vai acontecer lá em Brasília. Atenção! Se a Inter de Limeira vencer o São Paulo, acabou. Quarta-feira, se a Inter de Limeira vencer o São Paulo, o Corinthians estará eliminado da primeira fase, já na primeira fase do Campeonato Paulista. E o Mirassol? Dá uma olhada na tabela do Mirassol. Dois jogos assim como o Corinthians. O primeiro é contra a Portuguesa, como visitante. E o segundo é como mandante, contra o São Bernardo. Então, o Mirassol pega Portuguesa e São Bernardo. Estão aí as tabelas para vocês avaliarem a dificuldade. Mas é aquilo que a gente vinha comentando. O Corinthians vai ter que torcer muito agora para quarta-feira. O São Paulo não perder para a Inter de Limeira. Aí o Corinthians segue vivo. E aí teremos mais duas rodadas para cada time. Inter de Limeira e Mirassol, ao todo, não podem fazer mais do que dois pontos nesses jogos. Além do Corinthians precisar ganhar os seus. Ou seja, a missão é muito complicada, Michel. E eu perguntei para o Maicon. Será que é uma boa o Corinthians ficar de fora do mata-mata do Campeonato Paulista? Tem muita gente que acha que sim. Inclusive, o Paulo Sérgio, nosso companheiro, falou isso ontem no Mesa Redonda. Dá uma olhada na resposta do Maicon. Nós estamos numa crescente. Estamos com um treinador novo, com uma comissão nova. O tempo de trabalho também não é ruim. Porque você consegue trabalhar melhor. Você consegue encaixar melhor o time. Mas é óbvio que para o Corinthians você nunca pode ficar fora de competição nenhuma. Ficar de fora acarretaria em perda de receita nos jogos. Perda de premiação do Campeonato Paulista. E o fato do Corinthians não conseguir a vaga a Copa do Brasil do ano que vem pelo estadual. Vai ter que buscar essa vaga nos campeonatos nacionais, por aí, internacionais também. Então, assim, traria muita dificuldade e um abalo financeiro. Mas, em compensação, daria tempo para trabalhar. E aí, agora eu passo a bola para vocês. Classifica. Seria uma boa ter esse tempo aí. Ficar de fora. Abraço, amigos. Valeu, Salazar. E aí? O Corinthians ficar de fora de qualquer competição não é bom para o Corinthians. Péssimo. Estamos falando do Corinthians. Péssimo. Estamos falando do Corinthians agora. Quando a Inês é morta, a casa caiu, aí você vai ter que olhar com esse olhar aí. De que realmente, bom, já que está fora, vamos aproveitar. O Antônio Oliveira está chegando agora, reforços estão chegando. E ele vai tentar dar entrosamento para esse time. O Corinthians consegue fazer a parte dele? Ou seja, ganhar esses dois jogos? Consegue. Tenho dúvidas. O problema, Michele, é que para o Corinthians classificar, o mar tem que virar sertão e o sertão tem que virar mar. Cara, o Ituano, a Inter de Limeira tem um jogo contra o Ituano, que hoje é um dos piores times do Paulistão. Ele depende de combinação de duas equipes. Se ela ganhar, se a Inter ganhar um de três, acabou. É. Acabou. É muito difícil. Então o Corinthians tem que ganhar dois, a Inter tem que perder do São Paulo. A Inter não pode fazer três pontos em três jogos. E me informa aqui o diretor que o Ituano acaba de anunciar Alberto Valentim, ou seja, vai perder mesmo. Vai perder para a Inter de Limeira. Que isso, José. Vai, vai perder. Vai perder. Ele foi do Palmeiras, né? Foi do Palmeiras. Vai perder. Bom, turma, é o seguinte. Por hoje é só. A gente volta amanhã com mais notícias para você. Valeu, Garrafa. Tchau, Zé. Tchau, Chicão. Na sequência tem Jornal da Gazeta.